Na transferência ontem à noite, parentes, amigos e uma equipe médica seguiram a ambulância do SAMU em direção ao aeroporto João Suassuna, com o apoio da STTP. A imprensa acompanhou de longe o momento em que o humorista foi levado na maca para a aeronave. A UTI aérea pertence a uma empresa pernambucana. A mulher de Shaolin e o empresário viajaram com ele. Segundo o último boletim médico, o estado de saúde do humorista era grave e estável. Os parentes, assim como os fãs, acreditam na recuperação de Shaolin. Falei mais duas palavrinhas, senti a pálpebra dele balançando. E é isso, cada reação, cada detalhe pequeno desse, para mim, para a família, para todo mundo aqui, eu acho. É hiper, super importante. Se Deus quiser, ele vai sair dessa.